e agora assistir o vídeozinho do felca let's bora hoje é de comida culinária gostosa comidinha fresquinha olha gente eu preparei um banquete gostoso aqui para mim e quanta coisa gostosa que barulho no dia é gostoso é que arroz um adoro eu odeio isso se tem uma coisa que eu faço todo dia comer não consigo ficar duas semaninhas sem comer que já começa a ficar mal fico legal começa a dar uma falência no meu órgão começa a querer morrer eu acho essencial essa coisa de comer para mim é imprescindível se eu preciso é quase como se eu precisasse todo dia se uma coisa bem séria para mim daí hoje junta duas coisas que eu gosto que é comer e tiktok eu se tirar o meu tiktok de mim eu começa a querer matar os outros eu acordo assim de eu ver 50 vídeos contar gente eu não tenho tiktok assim eu eu fiz a conta no tiktok para garantir o arroba mas eu não nunca frequentei nunca frequentei o twitter e nunca frequentei o tiktok na minobis muito obrigada por segui-lo augusto seja muito bem-vindo assim apenas nunca nunca usei tanto que eu nem sei como que mexe no twitter e eu não faço ideia de como é que é o tiktok e eu nem tenho vontade o povo fala tanto assim mas eu nem tenho vontade sei lá na real eu não sou de ficar com o celular na mão assim eu prefiro fazer outras coisas e aí eu consigo sair da cama e fazer meus afazeres assim ai não vai ver tiktok eu fico nervoso bicho eu bato na minha mão expulso meu pai de cara joga o cachorro fora não tira meu tiktok não que você vai tá mexendo com o meu conforto vai tá mexendo com coisa muito obscura dentro de mim o que acontece eu descobri que tem vídeozinho de receita no tiktok só que é uma receitinha meio corrompida assim é uma coisa diferente e muito disso um tiktok assim quer dizer tiktok é que não tem né estou procurando direito tu acha até coisa que não dá pra falar aqui então vamos ver olha só preparando arroz soltinho para o almoço do meu namorado não só é olha água na boca adoro que delícia vamos ver o meu namorado ama meu arroz e eu quis compartilhar a receita com vocês esse meu arroz fica bem soltinho então pra isso você vai precisar de uma panela de arroz você vai começar a fritar esse arroz e vai colocar um pouquinho de óleo né gente não não isso aqui é zoeira não não e não ela tá zoando ela tá zoando a gente tá caindo na zoeira dela nossa olha o caldo descendo viscoso nossa bagulho licoroso parece mel mel bom ainda é grosso e olha gente para não eu ensuciar muito prato porque depois eu tenho que lavar eu utilizo mesmo não aceita aí eu coloquei essa maluca tá zoando não 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 que que eu quero matar todo mundo não sei a zoeira uma pitadinha de sal aí eu experimentei né eu vi que faltava um pouquinho mas eu coloquei outro pouquinho de sal nossa por que que você não tá com a chumbinho logo isso daí já que é para morrer pega uma latinha de chumbinho que as que vende em lata já despeja nessa porcaria aí que você está chamando de comida e dá para o seu namorado o coitado do seu namorado para ele ter uma morte tranquila de uma vez gente esse arroz fica simplesmente sem é como matar seu namorado em cinco dias aí fica fazendo essas comidas estranhas olha meu gato esguelando ali fora sensacional agora só deixar ele ferver aí ferbeu né aí você quando ele vai sabe o que você faz isso aí você usa para desentupir a pia e prepara dois milagros seu namorado vai ver como ele vai ficar feliz vai fácil nossa fazia tempo que eu não comi uma comidinha tão gostosa tão fresquinha dois milagros galinha caipira quando ele vai apurar toda a água você vai tampar ele para ele ficar bem bem fofinho bem soltinho e tá pronto a nossa luz para acompanhar com o que você quiser gente acompanha com um copinho de cianeto uma colherzinha de ricina corria e não sabia dessa dica presta bem atenção tá aqui você vai pegar um ovo vai quebrar dentro aqui para fritar ovo poxa por um momento pensei que estava preparando asfalto esse preto borbulho né achei que era pavimento colocou para fritar o ovo presta atenção você vai colocar um pouco de sal isso não isso é zoeira não não essa veia tá de sacanagem pouco sal minha senhora imagino muito quando você fala assim gente é bastante salve eu faço o que eu mergulho ovo no pote do sal como que eu faço eu quero aprender aqui para aprender precisa perguntar agora você vai colocar mais um pouquinho de sal cozinha para temperar o alecrim ah é salgadinho puxa é salgadinho não isso é zoeira olha só gente como que é o neto dessa senhora tá com a faca apontada para ele falando grava o vídeo isso aí vai render vai milhões de visualizações que não é possível isso aqui ser sério uma panela dessa onde que ela achou essa panela não não é muito bom essa receita olha eu sei sei lá mano é muito obrigada por seguir seja bem vindo acho que faltou mais sal um pouquinho mais de alecrim e aí bota mais sal para temperar o alecrim também acho olha aí vai soltando olha só agora nós vamos pegar e colocar dentro do pão para comer assim eu comeria esse ovinho sim se eu tivesse com fome se eu tivesse morrendo de fome assim eu comeria se eu tivesse com fome claro assim antes eu ia ver se tinha algum bichinho algum ratinho assim no chão baratinho uma coisinha agora viu se o que que te livraria de comer um ovo desses e saber o que comer se você tivesse assistido largados e pelados ou aquele programa lá do barry barry grills barry brills o barry lá o cara que sobrevive a tudo se você assistiu esses programas você é um sobrevivente então você sabe que tipo de inseto você pode comer esse cara aí mesmo que eu não sei falar o nome dele esse cara aí você 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 ia saber sobreviver se você assiste esses programas de sobrevivência do discovery que são uma farsa você com certeza tá preparado pra vida assim não tendo eu ia ver se tinha uma época lá vai tinha uma época que eu era viciada em largados e pelados eu gostava de assistir largados e pelados entretenimento e aí tudo absolutamente tudo quando uma pessoa fazia alguma coisa de errado ou não sabia fazer alguma coisa eu lançava o se você tivesse assistido largados e pelados você saberia como resolver isso gente foi uma fase foi uma fase definitivamente tinha algum cadáver em volta de mim se eu tivesse assim numa ilha deserta por exemplo morrendo de fome tava ali em estado de a prova de tudo e esse programa assim suponhamos né eu tô assim numa ilha o pessoal já começa a morrer de fome aí fica os cadáveres ali empilhados eu ia consumir né aquela carne aquele cadáver agora não tendo cadáver eu ia me autofagocitar eu ia comer ali os meus membros às vezes um dedinho uma coisinha daí quando ficasse só o meu tronco e a minha cabeça daí com certeza porque não comeria sim o ovinho né vamos preparar um arrozinho gente receitinho de arroz simples e fácil poxa isso aqui é importante será que agora vai? arroz é essencial em qualquer casa brasileira trazer aqui pra vocês aqui como fazer um arroz sem precisar lavar o arroz aqui coloquei a gordura agora vamos colocar o arroz diz que lavar o arroz tira as vitaminas do arroz porém eu lavo o arroz eu lavo muito bem lavado o arroz e aí eu deixo o arroz escorrendo pra escorrer bem o segredo de um arroz soltinho é torrar ele bastante assim antes de jogar água aí você fica ali dando uma torradinha naquele arroz com alho né um pouquinho de sal e um pouquinho de eu gosto de azeite um pouquinho de azeite eu tô ensinando uma receita de arroz aí você fica ali torrando bem aquele arroz joga a aguinha eu jogo água duas vezes a primeira a água só até cobrir o arroz aí puxou jogou a segunda água puxou quando você lava o arroz o arroz fica branquinho é assim que eu faço arroz fazer o que né tira as vitaminas mas tira as bactérias e sujeiras também não sei onde passou é claro que vou lavar pois é eu tenho esse pensamento também teve um episódio que os atores quase morreram por comer uma fruta que tinha fezes de morcego lavar o arroz tira o amido por isso ele fica soltinho ah não sabia o importante é não morrer de fome pois é essas panelinhas eu acho que o meu negócio tu preparar direto no fogão fica mais tranquilo mais higiene agora eu vou pegar colocar uma pitadinha de sal tá aqui gente ó não coloca muito não vou passar só um pouquinho desse jeito aqui gente o arroz vai ficar torradinho tá vendo vou botar mais um pouco de sal eu tô achando que eu botei pouco sal já tava bom já mais um pouquinho mais um pouquinho mais né ah é bastante ah bastante sal bom o salzinho tá bom ele vai ficar uma delícia gente ó agora eu vou jogar água quente ó olha só não 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 gente não deixa eu focar naquele preço gente eu vou falar um negócio sério pra vocês agora é sério mesmo quando eu mudei pra morar sozinha eu me tornei a mestre das panelas porque o que eu pesquisei de panela não tá descrito pra eu comprar uma boa com um bom custo-benefício e no meio disso uma das coisas que eu descobri é sobre esse negócio preto aí algumas panelas que tem um teflon é teflon que fala é teflon né que tem um teflon que não é muito bom com o tempo esse teflon ele vai soltando da panela e aí você tem duas opções uma jogar a panela fora duas é tirar todo o teflon e eu não sei como que faz isso então eu acho que é mais viável a primeira opção porque o que acontece esse teflon esse negócio que faz a panela ser antiaderente isso é extremamente prejudicial à saúde independente se a panela custou um milhão de reais ou se ela custou dez reais à medida que você vai ingerindo isso a longo prazo isso pode te dar várias doenças e uma delas é câncer então eu falo isso porque uma vez eu fui na casa da minha mãe e ela tava fazendo arroz e tinha bem pouquinho assim em cima ou seja o teflon tava soltando e aí eu expliquei isso pra ela e tal e aí eu vou deixar explicado aqui pra vocês também não consumam comida que tenha essa coisinha preta porque isso é o teflon saindo da panela e isso é muito prejudicial à saúde então tipo assim é melhor estar vivo e saudável do que ter uma panela então é isso e eu espero que essa senhora esteja de zoeira com a nossa cara que não é possível pronto agora gente é só deixar ele tá vendo aqui gente o o o querido o que é esse grosso preto no seu arrozinho esse piche que tá emergindo o que é esse simbionte viscoso sai do arroz será eu nunca vi arroz sair coisa assim o que é essa textura resinosa esse alcatrão tem uma substância escura gombosa no seu arroz o que é isso não isso não tá apetitoso o que é esse nitrato saindo essa fulige que saiu no teu arroz ah não esse não deu água na boca não esse eu não vou comer o arroz eu dobro e passo pro próximo botar essa tampa aqui pronto gente ó tá a dica aí tá é é uma receitinha que eu imagino servindo na penitenciária carantiru você vê a panelinha ali passa bastante essa vibezinha meio carantiru né presídio de nove com a sul bambu 2 pavilhão 9 sela 504e né uma vibezinha assim bem casa de detenção da etec de catanduvas vou jogar aqui o cheetos na água esse daí eu vi que esse ficou famoso cheetos na água cheetos na água ó e agora eu vou colocar aqui o miojo ó agora colocar aqui o temperinho vou falar um negócio 100% aleatório eu odeio miojo eu não gosto de miojo eu realmente não gosto de miojo eu já comi tanto miojo na minha vida que hoje eu posso falar que eu odeio miojo e eu sempre odiei miojo só que eu sou muito fresca pra comer assim eu tenho várias frescuras eu não como carne com gordura eu não como carne moída assim e teve uma fase na minha vida que lá em casa só tinha carne moída e nessa época eu comia muito miojo só e eu perdi o raciocínio ah é eu ia falar isso e aí por eu comer tanto miojo na minha família não importa o que eu diga as pessoas criaram a lenda que eu amo miojo assim é eu odeio mas todo mundo minha mãe meus irmãos minha avó todos eles eles juram de pé junto que miojo é minha comida favorita de tanto que eu comi na vida só que eu odeio assim quando eu vou comer miojo eu gosto de comer aquele apimentado é pimenta mexicana eu gosto de comer esse por quê? porque é apimentado e aí por ser apimentado não tem gosto de nada só tem gosto de pimenta e aí eu provei aquele ufo e aquele ufo é muito gostoso porém ele é muito caro então infelizmente é isso uma informação 100% foda-se do miojo vou dar uma misturada ó coloca aqui ó e tá pronto agora o nosso macarrão com sabor de shih tzu esse aí foi com terminou de gravar? fechou? tá? pega aquele lixinho ali pra mim o povo o povo que faz esses vídeos tinha que mostrar comida pronta e eles lá ó comendo a comida tinha que mostrar vai postando já ó esse aqui é bacana esse aqui vai dar uma aliviada esse aqui vai compensar eu já tô ficando nervoso já não vi nada saboroso não só receitinha maligna eu tô ficando mal só coisas de satanás tá dando uma energia ruim é que eu quero ver uma coisa saborosa uma coisa gostosa esse aqui é bom olha receitinha de família hum que delícia olha água na boca hoje eu tava com vontade de comer uma coisa que minha mãe sempre fazia pra mim tá vamos lá água duas salsichas uma eu coloquei água pra ferver e daí coloquei duas salsichas e depois eu vim cortando cebola e tomate pra fazer o meu molho mas a salsicha a cebola vai na peçonha no venerinho que sai da salsicha tá certo isso anjo mas é só colocar um molho dentro do pão fica uma delícia esse molho e como eu adoro tomar aí você mistura soja e milho lembrei daquele caso daquele programa do João Kleber que eu esqueci o nome tá duas mulheres lá e elas são vizinhas e elas se odeiam e aí uma vai contar o caso pra outra uma delas vem de cachorro quente tem aqueles carrinhos de cachorro quente aí a revelação da mulher é que ela pulava o muro da casa da vizinha entrava na casa esse mesmo entrava na casa da vizinha pulava a janela e ela gostava de tomar a água da salsicha dos cachorros quentes que ela vendia essa foi você na tv essa foi a revelação sempre que eu faço salsicha eu lembro desse caso porque esse caso eu não vi meme na internet eu vi esse caso enquanto ele passava na tv e eu fiquei chocada porque veja bem salsicha é uma parada que a gente come não pensando muito sobre aquilo a gente não pensa a gente só deixa pra lá ninguém quer saber o que é aquilo cala a boca agora beber água realmente difícil e faz uma lavagenzinha e dá pro porco do seu marido tá bom daí você excruza a mão do outro e vamos dois tomar no cu você vai me desculpar eu não tenho nada contra você eu quero o seu bem eu tô falando que eu quero o seu bem mas pô servir caldo de salsicha pro seu marido ele é um homem muito triste você tá tornando ele um homem muito triste sabe um trem que eu gosto de comer quando você pica a salsicha assim aí você frita ela com cebola e pimentão você joga um pouquinho de sal dá um temperinho e você frita aquilo eu não sei por que caralhos mas eu adoro isso adoro eu já pedi isso de aniversário ó pra você ver eu sou humilde esse licor da salsicha se você tomar regularmente eu tenho certeza que você vai morrer e cedo ainda não vai tardar não eu dou dois anos olha que eu sou bom com essa coisa de morte de descobrir a morte dos outros te dou dois anos viu anjo já vai expedindo da família é tiktok não dá pra esperar muito não né o erro foi meu de ter criado expectativa eu achando que eu ia abrir o apetite eu tô com vontade de me matar não tô legal eu tô com nojo tô enojado eu vou pular as próximas 10 refeições o começo só daqui 3 dias até a próxima ai não esse povo tá zoando com a nossa cara claramente se não se não se não tinha é isso então né foi isso se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like aí se você não gostou do vídeo vai tomar deixa o dislike se você gostou muito 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 e quer ter mais conteúdos de merda como esse se inscreve no canal ativa o sino que não está de enfeite aí ele serve pra alguma coisa que é pra notificar você dos vídeos novos e se você gostou muito 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 compartilha com seus amigos pra espalhar a palavra do bem é isso